O presidente da República, em manifestações recentes, já disse, por exemplo, que encara essa eleição como a eleição do bem contra o mal. Presumivelmente o bem seria ele. Ele também disse, tem dito, que nós temos um inimigo interno no Brasil. E inimigo, diferentemente de adversário, a gente elimina. É também um mandatário, defensor do armamento da população, disse numa reunião ministerial de 2020, que gostaria que o povo se armasse para se rebelar contra o que ele chamou de escravização. O senhor entende que essa é uma postura adequada do presidente da República? Ou dela deveria ser, de alguma maneira, freada? E quem pode botar um freio nisso? Quem poderia botar um freio nisso? Está falhando? A postura desse ou daquele presidente da República, assim mais radical, é efeito de um entendimento equivocado da própria Constituição. É preciso lembrar a todo e qualquer presidente da República, a todo e qualquer presidente do Brasil, que ele é eleito pelo povo, sobretudo para, aspas, manter, defender e cumprir a Constituição. Está no artigo, André, 78 da Constituição. E promover o bem geral do povo brasileiro, entre outras funções do presidente da República. Ora, promover o bem de todo o povo brasileiro, não apenas dos eleitores desse ou daquele presidente. Quando um presidente é eleito, tem o dever constitucional de cortar o cordão umbilical com quem o elegeu, porque a Constituição exige que ele seja representante de todo o povo brasileiro. Então, você está dando conta de uma visão pequena, de uma visão reducionista, de uma visão provinciana, de uma visão estreita das coisas. É preciso unir o país. É preciso fugir dessa queda de braço, desse cabo de guerra, dessa antagonização radical. Isso não serve ao país. Olha, promover o bem geral do povo brasileiro. O povo é maior que o número total de eleitores. Então, está faltando um entendimento do que seja a própria Constituição brasileira, que é uma Constituição primeiro-mundista, projeta do Brasil lá fora uma imagem tão boa, uma Constituição que, de tão civilizada, tão atual, fez da democracia, a menina dos olhos dela, a menina dos olhos da Constituição, é a democracia, é o princípio dos princípios, o princípio continente, de que todos os outros são conteúdos. República é princípio, conteúdo, do princípio continente da democracia. Diga-se o mesmo de federação, separação dos poderes, presidencialismo. Então, está faltando um entendimento melhor do que seja a Constituição brasileira, que baliza as atividades de qualquer presidente da República. E se o presidente da República, seja ele quem for, atenta contra a Constituição, o que acontece, André? Artigo 85, cabeça, comete crime de responsabilidade. Qual a consequência? É desinvestido do cargo e é inabilitado para a função pública por oito anos.